Boa noite, eu vou tirar a máscara, mas porque estou numa distância segura, estou sozinho nesse espaço, mas aqui nossa casa e nossas tradições respeitam as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde nesse momento de pandemia. E hoje são 19 de junho de 2021, eu sou Tata Gunzetala, líder afro-tradicional na comunidade de Candomblé de Angola, Congo e Umbanda, que é águas bonitas, águas lindas de Goiás, Goiás. Como uma das lideranças dessa comunidade, que temos muitas casas, mais de 60, talvez 150 casas de várias tradições aqui, eu venho relatar o que nossas casas, nossas lideranças, mulheres, homens, pessoas de idade, indiferente, têm sofrido nesses últimos 11 dias. Tudo começa com uma fuga relatada pela polícia de uma pessoa chamada Lázaro, que teria cometido crimes próximos à Ceilândia. A gente se solidariza com todas as vítimas e sabe que a dor é grande, mas para nós que não tínhamos nenhum vínculo, já sofrimos a dor coletiva social, começamos, fomos surpreendidos, logo no terceiro dia depois dessa busca, com a invasão da casa de pai André, que fica aqui do lado da minha casa, em Águas Bonitas. Ele não estava em casa, a polícia invadiu, maltratou, chegou mesmo a bater no caseiro que estava lá, uma pessoa que tem deficiência de fala, nem podia se explicar direito. invadiu, além de quebrar o portão, depois arrebentou as portas dos quartos sagrados. E, por incrível que vocês possam imaginar, sem mandado, sem nenhuma acusação formal que ligasse o Lázaro a nenhuma das nossas casas, uma, a imagem que passou a circular na internet e nos meios de comunicação, vinculando o Lázaro a tradições afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, era a imagem dos apetrechos sagrados do Exu da casa de pai André, que não tem nenhum vínculo com Lázaro, não conhece, nenhuma autoridade tradicional aqui de Águas Lindas tem nenhum vínculo, não consegui nenhum dizer, eu conheço, passou pela minha casa. Então, essa imagem tirada, sem autorização, resultado de uma invasão, num lugar que não tem nenhum vínculo, começou a ser publicada, dizendo que era da casa da família do Lázaro, e isso era o satanismo que ele praticava, e era isso que fazia ele ser quem ele é. Começou, a partir daí, uma ideologia de satanismo sendo exacerbada e ligada às tradições afros que não fazem parte da nossa ideologia. A partir daí, nossas casas começaram a entrar em alvo. Uma casa, depois do girassol, foi invadida cinco dias seguidos, as portas arrombadas pelos coturnos policiais, sem mandado, sem nada que ligasse o Lázaro àquela casa, nada que ligasse a nenhuma das nossas tradições, das nossas lideranças. Aí nós vamos tendo casas seguintes, bateram na porta de várias lideranças, já temos mais de 12 casas que foram forçados a abrir, quem não estava para abrir a força, foram invadidos, foram quebradas as portas. O pai André recebeu outra visita mais violenta para confessar onde estava o Lázaro, já tendo respondido mais de uma vez para a mesma força, ninguém sabe se era militar, se era civil, se era BOP, do DF ou de Goiás, porque a maioria vem descaracterizado, não tem identificação. Então, mas se estava sobre o mesmo comando, tinha que ter um registro, já foi no gatau. E aí, na minha casa, há três dias atrás, começaram a vir. O primeiro dia, estava só o caseiro, eles entraram, pediram para entrar educadamente, seu domingo abriu a porta, porque a minha recomendação aqui é não briga com a polícia, porque não dá para confiar nesse tipo de abordagem, sem mandado e sem nada que nos vincule, não dá mais para confiar. Então, seu domingo abriu, eles entraram, arrudearam o barracão, arrudearam todos os espaços e foram embora. No segundo dia, recebi duas vezes seguidos, educados, essas visitas que foram ontem à tarde, não posso dizer que foram grosseiros ou violentos, mas, de qualquer modo, uma visita policial na nossa porta para perguntar do Lázaro e nos associar, nossas tradições e nossas lideranças aos crimes que ele está sendo acusado, já é uma violência por si. Duas vezes entraram, foram no córrego, arrudearam as casas aqui, armados, mas, até aí, tudo bem, eu permiti entrar, porque chegaram com a abordagem, mesmo sem mandado, sem nada, foi uma abordagem civilizada. Hoje, dia 19, passamos a manhã aqui tranquilo, achando, ontem à noite, dia 18, conseguimos levar seu André e o Antônio, que é o caseiro que estava lá, para fazer um boletim de encorrência, porque até agora ele não tinha conseguido registrar, porque ele ia, um dizia, mas isso foi a polícia militar e nós não podemos apurar, tem que ir lá, e ele ficava sendo jogado sem conseguir registrar. Ontem, com a comissão de lideranças e um advogado, conseguimos registrar o boletim de ocorrência. Amanhã foi calma, nós achamos que isso tinha sido o resultado do boletim de ocorrência, eles tinham entendido que nós estávamos nos sentindo violentados, agredidos, como estávamos mesmo. Lideranças, pessoas de idade, três vezes na noite, ser abordado por polícia para abrir tudo, procurando pelo Lázaro. Então, estávamos tranquilos, eu estava sozinho na roça com o Seu Domingo e Dona Edmar, que são os caseiros daqui, ouço um barulho forçando o portão, e um barulho de carro grande, tipo de caminhão, porque veio um batalhão mesmo. Mas aí começa a ouvir barulho de gente pulando o muro. Eu fui para me identificar, e ele, quando eu vi todos os armados, eu achei que eles vieram para ser assim, o Lázaro deve estar subindo mesmo, aqui tem um córrego, deve estar aqui. Eles vieram para me proteger, vão já dizer assim para mim, se abrigue aí, Seu Francisco, porque, não, eu era o alvo. Todos os fuzis ficaram virados para mim, e a pergunta era, cadê o Lázaro? E eu falei, eu já respondi para mais de quatro equipes que passaram por aqui, nem eu, nem nossas casas, nem nossas tradições, temos nenhuma vinculação com crime. Isso se chama racismo religioso. Nessa hora, ele falou assim, eu fui cair na BCP, você tem mandado, tem alguma acusação formal? A pergunta foi, o senhor quer ser preso por desacato da autoridade ou por impor resistência ao trabalho da polícia? Fiquei calado, aí um já arrombou a porta da Casa de Ingila, que é o nosso espaço sagrado primeiro. Quando eu vi, eu falei assim, olha só, se o senhor quiser ter acesso aos nossos espaços, o senhor deixa eu abrir, porque além da violência que eu estou sofrendo, eu vou ficar com prejuízo. Aqui é um espaço grande. Todas as portas arrombadas vai ser um prejuízo grande. E aí eles deixaram, deixaram não, me acompanharam sobre coação armada para pegar todas as chaves e abrir de uma por uma sobre a escolta policial de fuzil. De uma por uma. Invadiram espaços que nós, mesmo sendo iniciados para ter acesso, cumprimos toda uma liturgia. A gente chega, chega da rua, esfria o corpo, toma um banho, veste uma outra roupa para poder ter acesso a esses espaços. Eles foram hoje violados com fuzis. Sem nada, como não existe mesmo. Isso se chama racismo religioso, racismo histórico, que nosso povo vem sofrendo em nossas casas, por sermos, sim, oriundos das tradições africanas, resistentes, desde o processo escravatório. Então, continuamos, esses 500 anos, para nós não passaram, não fez muita diferença. nossas casas, continuam sendo alvo da polícia e nós continuamos sendo ligados a tráfico, a crime, a qualquer situação. Quando a polícia não sabe o que justificar, diz que tem um ritual satânico e publicam a imagem do nosso sagrado associando ao negativo. Isso não é verdade, isso não tem fundamento. Eu conclamo, a sociedade em geral, independente se você tem alguma religião, qual seja, defenda o nosso direito, o direito, porque o direito civil, o direito público de ter fé ou de não ter fé alguma, se é constitucional, tem que ser garantido para todos. Nós não queremos que a sua igreja seja invadida, não. Pelo contrário, eu já me posicionei junto de vários líderes cristãos para defender espaços cristãos, porque nós defendemos liberdade, liberdade religiosa, liberdade de fé, esse Estado laico, livre e liberto que nós queremos e que nós buscamos. Então, nós conclamamos a vocês, depois que o BOP fez tudo isso, pegou meu celular, eu perguntei, o senhor tem mandado? Não quis saber, a mesma pergunta, se eu queria ser preso. Meu celular, meu computador foram vasculhados, eu fiquei ouvindo os áudios que as pessoas mandaram para mim sobre mira de fuzil, toda a minha intimidade, não sei, estou até com medo do meu celular ter sido clonado, sem autorização judicial. E aí, depois de toda essa violência, foram embora, disseram que estava fazendo o trabalho dele, foram embora. eu respirei, muito nervoso, tomei um copo d'água, achei que tinha passado. Meia hora depois, mais uma, com as mesmas perguntas, cadê o Lázaro? Você está cobertando o Lázaro? Eu falei, se fizeram essa pergunta já para mim e para todas as casas afro que vocês passaram, qual é o que vocês têm de vincular o Lázaro? Isso é racismo religioso, novamente as ameaças, passou, descansei, achei, por hoje, agora está, vou ver se consigo comer alguma coisa. Outra missão policial já de outro poder, porque eu não sei, um era de Anápolis, das polícias civis, outra era do BOP, outra não sei de onde, se era militar, a gente não consegue identificar. E aí, a pergunta é a mesma, mas aqui não é a casa da tia do Lázaro, que ele está se escondendo, que diz que faz rituais, eu falei, aqui é uma casa de candomblé, angola, congo e umbanda, eu moro aqui há 16 anos, o senhor está vendo essa floresta que vocês estão querendo entrar sem autorização? Foi eu que plantei e reflorestei, eu e minha comunidade. Essa comunidade aqui me conhece, estou aqui há 16 anos, é aqui que eles batem para buscar ajuda, ajuda psicológica, de alimento, de remédio, apoio para ter acesso aos órgãos públicos, é aqui que eles batem. Então, você não conhece o Lázaro insistentemente. Cada um dizia uma coisa, recebemos a denúncia que ele estava escondido aqui. Outro dizia, mas nós recebemos a denúncia que aqui é a casa da tia do Lázaro. Cada um vinha com a denúncia que eu não sei, eu falei, eu posso ter acesso à denúncia? Eu posso ter acesso à acusação formal? Eu posso ter acesso ao mandado? Descansei, achei que estava tudo bem, quando estava aqui de novo, já chegam dois, entraram direto, já estavam dois dentro do espaço de novo, sem pedir licença, sem mandado, sem nada que justificasse, com as mesmas perguntas. E perguntas, eu sou que bandeira, eu falo, e se eu fosse, qual era o problema? O que tem a ver se eu fosse que bandeira, se eu fosse de que banda, se eu fosse do que eu fosse? Eu tenho liberdade para ser o que ser, quiser ser, isso não me vincula a nenhum crime, muito menos a quem vocês estão procurando. Descansamos, já era o quarto, até perdi a conta. À noite, chega nova missão, agora vieram, já em missão de paz, apurar, saber se nós tínhamos sido, como é que tinha sido, o que tinha sido violentado, como é que eles tinham entrado na nossa casa, se tinham mandado, como é que foi, nos abordaram, e eu fiquei todo seguro, mas me sentindo acolhido, mas no meio da história um perguntou, qual foi a última vez que você viu ele? Aí eu pensei assim, deve estar falando do seu André, falei, seu André? Não, seu André é meu vizinho aqui. Aí a pessoa perguntou, o Lázaro, eu falei, você me constrangeu de novo. Se vocês estão vindo aqui como vítima que eu fui da violência policial, do racismo religioso, do racismo histórico, você me pergunta de novo quando foi que eu vi Lázaro? É como a gente costuma na nossa mídia ver as vítimas serem acusadas, principalmente as mulheres que são vítimas de violência sexual, quando vê elas que estão sendo tratadas como culpadas. Mas você estava usando que roupa? Foi mais ou menos assim que eu me senti no constrangimento. De qualquer modo, essa última equipe foi liderada por uma equipe da Polícia Civil de Lusiana, foi respeitosa, registrou, disse que vai incluir no processo do boletim de ocorrência que nós fizemos, vai constar no processo, foi cuidadosa, disse que pode contar com ele, deixar o contato para nossas casas se precisarem chamar por eles. Então, é o relato, é o que nós estamos passando. Temos 12 casas, eu não vou nomear todas as casas, mas 12 casas, umas quebradas, umas invadidas, outras tiveram que abrir seus espaços sobre coação, tiveram que responder perguntas sobre Lázaro e outras que não acharam ninguém, tem um que a liderança disse que quando viu a pessoa estava em cima do muro, já para pular para o lado de dentro. E perguntando se ele fazia trabalho ali, se ele atendia alguém, qual é o crime de atender alguém dentro de um rito tradicional afro? É esse crime que nós estamos sendo acusados de atendermos as pessoas? Nós atendemos sim, nós fazemos ritos sim, nós fazemos tratamento espiritual sim, com erva, com o que for preciso, mas isso dentro dos nossos ritos, isso não é crime e nem nos vincularia nem ao Lázaro nem a qualquer outro tipo de crime. É o meu depoimento que eu tenho. que eu tenho. O Lázaro é o que eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Obrigado.